A Rua Recomeço, localizada na região central de São Paulo, foi palco de uma tradicional festa junina na última terça-feira. A comemoração reuniu todos os ingredientes de um verdadeiro arraial. Da decoração colorida, as barraquinhas com comidas típicas e brincadeiras. Foi tudo pensado para proporcionar um dia diferente aos frequentadores do local. Há um momento de alegria, um momento de satisfação, onde eles vão estar recebendo um abraço, onde eles vão ter lanches, vão ter brincadeiras. Eu acredito que nesse tempo eles vão esquecer até um pouco do uso da droga, para estar ali interagindo. Para nós aqui do programa Recomeço é algo fundamental na vida deles, que nós não oferecemos também só saúde. Além de saúde, nós também temos relacionamento, de amizade, de conhecimento, e é uma oportunidade para se aproximar mais deles. A festa foi animada por uma banda muito especial, formada por agentes de saúde que atuam na região. O clima descontraído facilita a abordagem das pessoas em situação de dependência, e é um passo importante no trabalho de recuperação dos usuários. É uma oferta que possibilita esta aproximação e um diálogo diferente, uma possibilidade de uma abordagem, de orientar sobre o tratamento, porque apesar de ser uma festa, a gente não está distanciado de falar sobre o tratamento, sobre a importância das estratégias de prevenção. O programa Recomeço é uma iniciativa do governo do estado de São Paulo para ajudar os dependentes químicos, principalmente os usuários de crack, oferecendo tratamento e acompanhamento multiprofissional. Desde sua criação, cerca de 32 mil pacientes já receberam tratamento através do programa.